Sofreu uma descarga elétrica, de acordo com testemunhas a energia da casa dele estava cortada e no momento do acidente ele estava fazendo, aliás ele estava tentando religar essa energia que tinha sido cortada ele decidiu religar por conta própria, acabou morrendo A casa que fica na rua Martins Júnior, no bairro da Liberdade, estava sem energia depois que o fornecimento foi cortado pela concessionária por falta de pagamento Alguns amigos estavam bebendo durante todo o dia e um deles decidiu subir no telhado para fazer por conta própria a religação Só que quando ele encostou com um alicate na afiação, sofreu uma descarga elétrica e caiu em cima da casa desacordado O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados e o homem, identificado como Marivaldo Bezerra de Lima Júnior, de 35 anos foi socorrido aqui para o hospital de trauma Ele foi examinado, ficou em observação e apesar do susto, foi liberado poucas horas depois O irmão de Marivaldo contou que quando soube da notícia, temeu pelo pior Serve de alerta, com energia elétrica não se brinca Aconteceu esse tipo de coisa, cortou energia ou faltou energia, ninguém deve brincar com a eletricidade, né? Exatamente, é a pessoa mais bebe, né? Como é que o pior tinha acontecido? A pessoa não é habilitada para fazer esse tipo de serviço Tinha ingerido bebida alcoólica, é algo que não é permitido Essa religação só deve ser feita pela própria concessionária de energia Não podia dar boa coisa, né? É uma outra tragédia aí que serve de alerta E ainda em Campina Grande